Muito boa tarde, boa noite, Boteca do Mosquito, hoje é 14 de dezembro de 2022, uma data muito importante para o nosso município, nosso município fazendo 70 anos, 70 anos, tolê de parabéns, e não podia ser diferente aqui no Boteca do Mosquito, nós mostrar de novo hoje um show de churrasco. Nós vamos mostrar hoje muita carne boa, vamos falar um pouquinho sobre esse município que nós temos aqui, e eu sempre falo Toledo, é uma segunda Europa, Toledo é a cidade onde todo mundo quer morar, sabe, Toledo tem hoje 142 mil habitantes, está fazendo 70 anos hoje, sabe, é uma cidade muito política, é capital do agro, e está de parabéns o município, está de parabéns o prefeito, o vice, E a todos os vereadores também, né, estão trabalhando muito bem, essa semana aí teve vários shows na cidade, hoje tem show com Guilherme Penuto, entendeu, tudo e tal, é, então é uma festa, Toledo está vivendo agora uma semana só de festa, é, e aqui no Boteca do Mosquito aqui, é um show de churrasco também, Você que vai vir pra cá, que eu vou comemorar, como é que fala, esse aniversário de Toledo aqui, ó, não deixa de vir aqui no Mosquito aí, sabe, não é uma carne que a gente aí, sabe, Conhecer esse pequeno espaço que nós temos aqui, é, mas temos muita qualidade, muita coisa boa, como vocês estão vendo aqui, ó, Aqui nós temos aqui já uma picanha, que é uma, uma carne, é, da Astra, que é a precoce da Astra, é uma carne, vou falar com vocês, não tem o que falar, é só vocês verem, vocês já podem fazer o, Dá uma olhada aqui, esse churris argentino aqui, ó, contra filé que fala, né, tudo e tal, olha aqui o acabamento dele, muito bom, Temos aqui também o filé mião com bacon, esse aqui é feito no, é feito na salmoura, tempero verde e tudo, pode ver que, um pouco de ervas, né, alho, Ele fica um pouco escuro assim, porque, lógico, é feito na salmoura, né, e aqui, nossa famosa costelinha de ovelha, Essa costelinha de ovelha aqui, é, deixa eu fazer o acabamento dela aqui, ela, é um animal que foi abatido hoje, pessoal, Isso aí, na verdade, ela não tem, nem carne ela não tem, tão pequena que é, olha só, e aqui é o carrê de ovelha, ó, Deixa eu fazer o acabamento aqui, que o Tini não fez o acabamento, foi espetado bem nas pressas, né, aqui, então, Olha só, esse carizinho de ovelha aqui, ó, ó, Meu Deus, isso aqui, não tem errado, aqui tem mais duas picanhas aqui, de novo, aqui, ó, mais duas picanhas aqui, ó, Olha aqui, ó, essas picanhas, E aqui, aqui nós temos o filé mião, pessoal, eu vou esquentar ele, eu vou falar um pouquinho sobre esse filé mião, Esse aqui é um filé mião da JBS, que é de um animal de suporte grame, né, e a gente faz ele assim, no sal grosso inteiro, Que vem aqui agora, ó, olha só, a gente faz ele agora assim, no sal grosso, inteiro, e quando eu tava meio mal passado, Joga um ralho e óleo em cima, gente, com fraco, observa, isso é um, é um sucesso, não tenho o que falar, só, não, calma, E aqui nós também temos, ó, a maminha, essa maminha aqui, essa aqui é da Max Boy, né, que também é galo, Que não é angus, mas é super precoce, né, entendeu, vou dar uma girada nela aqui, ó, quer ver, ó, Essa maminha, deixa eu fazer o acabamento dela aqui, assim, ó, aqui, ó, aqui, ó, tem esse cibo aqui também, né, ó, Olha aqui, ó, olha aqui, ó, imagina essa maminha, essa maminha aqui e esse filé mião, só aí é pura carne, E você rende na mesa, né, você acordar, né, não tem perca, né, não tem excesso de gordura e tem bastante carne Mosquito das duas, qual você prefere? Ah, eu prefiro a maminha ainda, eu não sou muito chegado, assim, filé mião, só aí, eu não acho, assim, filé mião, uma carne, assim, suculenta, assim, tá Tudo bem que ela é macia, tudo, né, mas eu já prefiro carne que tenha osso, costela, uma fonte de peito, sabe, Enquanto a filé, de repente, aquela pisteca, deixar o osso, a gente desossa aqui tudo, né, mas seria bem melhor ficar, sabe, Toda carne com osso, ela fica mais saborosa, o osso, ele, ele, ele dá um sabor na carne, entendeu? Então eu queria mostrar aqui, pessoal, aqui nós começamos a trabalhar com a padrão bife, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o chorizo, chorizo, olha só, isso aí é animal ambos, pessoal, isso é uma cooperativa de carne cascavel, Aqui tem, da Caioá, uma picanha da Caioá, essa aqui é lá de Umarama, Paraná, Umarama, Paraná, frigorífico do Caioá, são qualidades, padrão bife, Caioá, o Cooper Alliance, Bikes Boy, gente, vou falar uma coisa, É, é, colocou na balança, balança tudo aqui, é uma disputa violenta, e aqui nós temos também aqui, ó, uma picanha, vocês estão vendo aqui, ela está um pouquinho frio ainda, ó, vou cortar ela mais tarde, E essa aqui é da Astra, e temos essa outra aqui, que é, é da Astra, essa aqui, mas é a precoce, olha só, É, é muito show, né, pessoal, temos outra picanha aqui, dá uma olhada aqui, ó, quanta qualidade, ô, meu amigo, vamos chegar, seja bem-vindo, olha só aqui, ó, Esse aqui, não tem, né, e aqui temos o contra-filé, né, olha só, olha só o acabamento, olha aqui a gordura, Mosquito, esse aqui vamos dedicar para o José, lá de Ubiratã, acompanhando a live, aqui pertinho, Mosquito. Ô, José, o José é Ubiratã, né, o Ubiratã é pertinho, não é tão longe, também não é tão perto, né, É, sempre tem gente de Ubiratã aqui, comendo, com a gente aqui, né, comendo uma carne, tudo e tal, E, na verdade, aqui no Botec Mosquito é o seguinte, o Brasil, o mundo cai aqui, entendeu, Nós temos, no final de semana, a gente teve gente aqui, vou falar de qualquer canto do pensar nesse Brasil aí, Tinha gente, sabe, e o mosquito fica muito feliz, entendeu, agora mesmo já temos gente aqui em cima aí, O pessoal da BRF, acho que é dois vizinhos, tem Litorneiro, tem MC da Ronde, o pessoal tá chegando, sabe, o pessoal tá chegando. Mosquito, o pessoal tá chegando aqui no Boteco de fora, e amanhã você tá partindo também, né, Mosquito? É verdade, pessoal. Fala um pouquinho sobre amanhã. É, eu queria falar um pouquinho sobre, sobre, sobre a minha agenda amanhã, pessoal. Amanhã vai ter uma gravação do DVD, é, Gustavo Toledo e Gabriel, sou meu sobrinho, eles moram em Curitiba, capital de Curitiba, Então, eles criam a presença do mosquito, daí vai eu, mas os primos meus, a gente tá indo amanhã de madrugada, Tô indo pra lá, e amanhã à noite vai ser aquele evento lá. Então, o mosquito vai estar amanhã, a partir de meio dia, meio dia e pouco, vai ter Curitiba, tomando uma gelada. Vamos encontrar, sim, com alguns seguidores lá, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente aí, Nós vamos deixar, é um telefone aí, pra gente entrar em contato, né, e tudo e tal. E, vou estar no hotel lá, não sei como é que é o nome do hotel. É, vamos lá, depois eles vão deixar aí, o hotel, o mosquito vai estar. Então, vamos andar, sabe, fazendo um tour aí, pra fazer uma festa de novo. Eu não sei se eu volto sábado, velho, volto domingo, ou volto sexto, não sei. Só Deus que salve. Sem rumo, né? Sem rumo, entendeu? Se nós gostar lá, se ajeitar lá com pessoas, assar um churrasco, nós ficamos maisias lá. Nós não temos muita preguiça. Então, é isso aí, pessoal, ó, mais uma vez aqui, ó, quero mostrar aqui, essas qualidades de carne. Olha só, quanta qualidade de carne. Depois, mais, eu vou vir aqui, preparar algumas carnes aqui. Mas agora, vamos mostrar lá, na boca da churrasqueira, né? Isso. Vamos mostrar lá, na boca da churrasqueira, um pouquinho, as carnes assadas, né? Já temos aí, as pessoas aí, já esperando pra jantar. Ô, Mosquito, e vamos mandar um abraço aqui, ó, pro Orlando Lopes, Mosquito, que ele é de Balneário Camboriú, que ele tá em toda live, Mosquito, tá mandando abraço aí. Gente, tem muito amigo Camboriú, né, Mosquito? Agora fizemos mais um quando a gente for pra lá. Opa, o Orlando Lopes, né? Isso. Um abraço, mosquito, olha, Orlando Lopes, vem pra Toledo aí, faz que nem os amigos da gente lá de Balneário Camboriú, né? Vamos lá, vamos acompanhar aqui, leva lá na mesa 15, vamos lá, isso aqui, ó. Isso lá, vanejo, isso. Aí, leva a cara, o fiscar, que vai briscar, só um pouquinho, olha lá. É, só um pouquinho, pega lá um pedacinho aqui. Vamos, vamos ajeitar aqui uma caiminha, ok, né? Olha aqui, ó, olha aqui, ó, vamos lá, vocês já podem ir beliscando aqui, ó. Olha assim, Mosquito, só vocês vão ir beliscando, isso aí, só isso aí, pode ir. Isso, sim, vamos beliscar, né? Isso aí, Mosquito, vamos mostrar um pouquinho de carne assada agora pro pessoal. Vamos mostrar, tira aquele pessoal lá pra mim, lá, o Jair, o Jair. O Jair, né? E, ó, agora vamos ver qual que é a limpeza lá, tá? Daí nós vamos mostrar agora a qualidade que cai pra você aí. Isso aí? Olha só o janelão, tem aqui, ó. Olha, mas tem o salão lá. É, pode deixar pra eu achar aqui. Aqui temos o Rogério, que também participa de todas as lives. E abraço pra você, Rogério. Ô, Rogério, ó. Rogério, olha aqui, ó. O que que tá saindo agora, Mosquito? Olha aqui essa pontinha de peito aqui, olha só. Isso aqui é um luxo, pessoal, essa pontinha de peito. Essa paleta de ovelha aqui, ó. Eu sei que tá, eu sei que tá em casa ainda, dá tempo pra você vir. Sim, eu também quero fazer um convite aí, um amigo meu. Na verdade, uma pessoa que sou muito fã dele, admiro ele. É o Edio Rosseto. O Edio Rosseto, ele é uma pessoa fantástica, eu sou muito fã dele. Eu sempre assisto as lives que ele faz através do Radar B.O., através do Facebook também, nem pelo YouTube, essas coisas, tudo e tal. E eu quero fazer um convite aqui, ó. O Marcão, o Edio Rosseto, a equipe do Radar B.O., tá aqui, ó. Esse dia é tão importante pra nossa cidade aqui, ó. Aniversário do Tomeiro. Não tem como a gente não comer um churrasco aqui no Boteco Mosquito, né. Olha aqui, Mosquito, né, com sal, ó. Vai ser um show, hein. Então eu espero que o pessoal, aí, a todos do Radar B.O., aí, ó. Assim que parar o serviço deles lá, com certeza, aí, eles vão vir aqui comer um churrasquinho caprichado que a gente tem aqui e tal, né. Olha, ele gosta, assim, eu conheço, né, ele é... Eu sou Edio, ele é muito fã de carne mal passada, né. Então ele gosta de carne mal passada, e Mosquito não. Mosquito é que nem mulher. Tem que ser bem passada. Aí, que aqui tem uma portinha aqui, ó. Oito horas da noite, ó Edio. Mas tá bom esse portinha aqui, ó. Vamos ter o hein, aqui, ó. Olha, Edio. Então é isso aí, pra todos aí que assistam a gente. Vem pra cá, porque aqui o bicho pega. Leva esse churrasco em cima pra ele lá. Tira um pedacinho da ponta de peito pra ele lá. Pode guardar esse aqui, né. E eu vou abrir um cupim. Vou abrir um cupim já. Esse cupimzinho aqui caprichadinho. Aqui, vou pegar essa faca amarela aqui. Então eu posso mais. Olha, olha isso. Isso tá amarezinho, ó. Olha, show aí, Gui, ó. Pesce, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, pessoal. Que capricho, hein, Mosquito? Esse aqui chega a cair nos pedras. Aí sim. Sabe, ó. Aí, aí, é, sabe. Aí, como é que fala? Dá vontade de você trabalhar. Quando a carne tá boa, acertou o ponto da carne, né. É muito importante isso, né. É, tudo das carne até o ponto dela, né. Olha só. Vou tirar aqui o excesso, um pouquinho da gordura, né. Pega aqui, ó. Leva pra nós lá em cima, ó. Olha lá que o mosquito mandou pra eles. Aí, ele tira aqui, assim, ó. Barbaridade. Que bom desenroche, hein. Tem uma mandioca aí, macaxeiro, aqui, ó. Ó, macaxeiro. Macaxeiro. Aqui nós temos aqui um filhão com bacon, ó. Olha só. Filhãozinho com bacon, aqui, ó. Tá quase pronto pra mandar pro salão, né. Ô, Mosquito, falando aqui pro pessoal, tá chegando o pessoal de Curitiba na live. Mosquito, me passaram agora. Você vai tá hospedado no Hotel Dunamis. É isso mesmo, é um hotel, pessoal. Fica do lado daquele onde vai ser gravado ou dividir o evento. Então, a gente pegou um hotel, assim, o mais próximo lá, sabe, e tal. Do que lá daí dá pé a pé, entendeu? Tudo lá, assim. Não? Ô, Mosquito, falando pro pessoal que você sempre gosta de viajar com calma, né. Encontrou um mosquito. Tem um amigo que tem alguma churrascaria pra gente provar o churrasco de vocês, fazer uma parceria, né, Mosquito? Claro. Tá aberto tudo. Não precisa sair em Curitiba, pessoal. Pode ser. Onde eu estiver aqui, vamos fazer uma visita. O Mosquito quer conhecer? Você que tem churrascaria, restaurante, qualquer coisa aí, entre em contato comigo aí. Vamos lá, o Mosquito vai entrar lá. Junto, vamos lá. Me ajuda a trabalhar um pouco. Oxe, esse cara trabalha também. Nada, sabe? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é uma... É uma maminha. Ela tá um pouco atrasada. Ela tá assim, mas que nós podemos... Nós temos que fazer um salto só depois. Porque agora é cedo, né? Agora é seis e... Sete e pouquinho, assim, né? Então, é... É muito cedo. Deixa eu ficar uma passada aqui. Vem pra cá. Vou mostrar aqui, mas vamos ficar aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó. As ervas. Às vezes, se não, pega meu fraco. Aqui tem umas pequenhas. Aqui tem umas pequenhas aqui pra nós cortar. Aqui tem... Filé mignon com bacon. Tem coisa aqui. Aqui nós temos... Aqui nós temos... Eu sempre falo essa bacia aqui, ó. Essa aqui é uma bacia da... Da ovelha, né? De reserva. Aqui no cebolo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quanta carne aqui, ó. Isso é tudo, ó. Por isso. Argentino. Bastante carne aqui, ó. E tem umas alcatrazinhas aqui, ó. Olha só. Olha aqui alcatrazinha. Olha aqui, ó. Isso aqui é um alcatraz aí. Jogou ele no fogo. Isso aí é 10 minutos e já dá pra... Tirar um... Um xiris pra desarmar. Ô mosquito, subiu uns três comentários aqui. A respeito de cupim. Eu vou dar uma filtrada e tentar colocar como se fosse só um. Mosquito, você costuma... Você já tem seu método. Já ensinou pra todo mundo. O jeito que você faz cupim. Tem alguma outra forma que você gosta de fazer o cupim, mosquitos? Outro jeito de assar ele? Outro jeito de fazer? Não. A gente faz também o cupim ou se quente. Se é um cupim mais pequeno, você corta ele. Você corta dessa grossura assim. Ele faz ela na salmoura de um dia pro outro. Ou só a roça, né? Você assa ele direto no fogo. Então o cupim é baturado na frigorra e que ele já vem desse jeito. Fica, entendeu? Só que como nós fizemos assim no sábado e no domingo. A gente faz em torno de 200, poucos quilos de cupim. Então é muito cupim pra você assar no espeto. Então eu prefiro fazer ele desse jeito aqui. Que ele é mais prático, entendeu? Tudo e tal. Aí você não precisa ter tanto cuidado, entendeu? Ele dá um trabalho antes, né, mosquitos? Dá um trabalho antes, mas depois, na hora, não pega pra capar, como a gente fala. Ele tá pronto já, entendeu? E assim você tem que estar assando, entendeu? Vamos lá mostrar pra vocês um pouquinho. Depois eu vou mostrar aqui, quer ver? Nesses cupim aqui, ó. Isso aqui tá tudo bom. Vou mostrando pra vocês, então, pessoal. Isso aqui tá tudo bom. Só pelo Facebook dá pra ver que ele tá bom, né? Tudo certinho. Então é, sabe? Ele tá bem no serviço daí, né? Olha aqui, essa ovelha aqui, ó. Essa ovelha aqui. Ela bateu hoje, ó. Ela é até magra demais, entendeu? Entendeu? Mas ela desmancha demais, ó. Você pode ver aqui, assim, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Tem uma coisa aqui, ó. Muito show, hein? Mas vamos mostrar mais um pouquinho, ó. Vem aqui. Pega pra cá. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui. Isso, capricha aí. Atrás do meu conselhão aqui, ó. Fica lá. Dez anos fizemos o Botec. Nos fico já há dez anos agora, já. Dez anos, foram dez anos. É, a gente já tá há dez anos na atividade agora aqui. E dez anos de sucesso, de loucura, né? 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 Vocês estão de fora, né? De que lugar? Na Grossa. Ponta Grossa, né? Aqui o mosquito pessoal da BRF, na Satia, do Paraná. Olha só. Maradilha, Beltrão, do Zizinho, de Dorado, do Zizinho. Dorado, do Zizinho. Da galera da Regional. Aí, ó. Maradilha, Beltrão, do Zizinho. Aí, ó. Fica à vontade. Nós temos o caído aqui até meia-noite. Daqui a pouco trago o prato. Já vem a picanha de novo. Aqui nós churascaria aqui, Potec, com os mosquitos. Aqui não tem, ó, preguiça pra, sabe? Aqui nós, é, bosta carne mesmo, até, segura. E lá, nós saímos no ano passado. Tudo descalvo. Tá bom. Então, nós temos aqui, cerveja aqui da OER. Vamos mostrar nossas marcas aí pro pessoal? Nós temos aqui, pessoal. A gente tem uma exclusividade aí da Mbep. Então, eu tô aí com as barcas, a Budweiser, a Stella, a Spato, que é a cerveja do Mosquito, a Budweiser. E também não podia faltar, né? A Rainha, né? Que é a original, né? É a original que é uma cerveja aí que todo mundo toma, né? Isso aí é... Não podia falar, original. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar, né? E esse final de semana, agora, eu já vou pegar um chope. Quero ver se o Jeffinho arruma pra nós um chope lá da... Antártica. Da Antártica. Prefiro da Antártica. Antártica. Da Antártica. Eu quero, ó... Eu quero pegar esse chope aqui, ó. Para receber minhas visitas em casa, pessoal. Eu prefiro aquele chope Antártica. Antigamente falava Antártica. É, 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 é muito bom, né? Vem pra cá. Vou ter uma copa. Temos alguns drinks aí, alguns whisky. Pode ser, manda lá enquanto eu pego uma cerveja. Isso aí, pessoal. Vou filmando aqui pra vocês um pouco a nossa desfilada. Então, pessoal, temos vinhos reservados aqui. Bebida de boteco, bebida de balada. Tem de tudo aqui, pessoal. Pessoal, vou filmar essa estrutura aqui pra vocês, dar uma olhadinha. Mosquito, não sei se você vai lembrar quando um gato passou aqui e quebrou uns 11 whisky deu, lembra? Ah, esse gato me deu um pichuinho, hein? Acho foi por causa de madrugada um ratinha. Pessoal, pensa... Pessoal, pelo amor de Deus. Eu dou até carne pro ratinha, mas acho que o ratinha pulou, daí o gato acho foi atrás e roubou tudo no whisky, meu. Me deu um pichuinho com frio real aí, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Já nós vamos mostrar mais um pouco de carne de novo. Vamos conversar um pouco? Isso. Pessoal, hoje é aniversário do nosso município de Toreto. Eu queria falar um pouquinho sobre Toreto. Toreto é uma cidade muito bonita. Uma cidade que acolhe todas as pessoas. Aqui nós temos umas redes de hotéis, sabe? Tudo. Não é muito caro, sabe? As coisas e tudo e tal. Aqui em Toreto tem muitos restaurantes bons. Aqui em Toreto tem muito peste pague. Aqui tem muito, como é que fala, onde tem quatro tipos ao peixe, essas coisas. Nós temos, como é que fala, os descritos aqui do nosso município, toda semana tem uma festa. Outro é ovelha, como é que fala, o efeito da laranja. A outra é, sabe, Paraguai, a outra é, sabe, várias... Uma culinária muito vasta, né, Muscat? Também tem a tripa grossa, que é lá em Novo Sarandia, em... Dois Irmãos. Na Vila Dois Irmãos, né? É tudo que é a... É a Bíblia dos Feixos, como é que eu falo, né, tudo e tal. Então nós temos várias, sabe, tudo. É muito bom, né, e tal. E eu queria dizer uma coisa pra vocês, pessoal, nessa semana, teve uma banda de fora aí, ela veio aqui e fez feio aqui em Toreto, hein? Ela fez feio, feio mesmo. Ela começou a cantar e falar aquela música louca assim, sabe, daquela cabeça do Bolsonaro e tudo e tal. E o povo partiu tudo em cima, a população, todo mundo se revoltou, entendeu? E não podia ser diferente. O prefeito tomou conhecimento e já cortou, entendeu, tudo e tal. E levaram um castigo violento. E eles vão responder juridicamente, entendeu? Porque no contrato, o que é isso? Porque não pode falar essas coisas, tudo certinho, tudo e tal. Porque a pessoa vem, entendeu? Vem aqui, gente, é aniversário de Toledo. Vem aqui cantar ou qualquer coisa. Não quer falar de cabeça de Bolsonaro e disso aqui e tudo. E nem cabeça de Lula, nem ninguém. Gente, não é isso, entendeu? Nós somos todos seres humanos. Nós temos aqui, entendeu? Bora de festar, sabe? Nós estamos indo em uma balada. Você não quer escutar essas coisas, entendeu? Tudo e tal, pra que isso, entendeu? Então, parabéns pelo nosso prefeito e a pessoa que está aí, aí, tomaram os conhecimentos já por em cima de tudo e o pau fechou, sabe? Então, é isso aí mesmo, sabe? E Toledo não tem esse negócio, não. E o que a gente pega mesmo, sabe? É o negócio. Parabéns, prefeito. Pé, tudo bonito. É isso aí. Senhor, mosquito, vamos mandar um abraço aí pro Darlan, mosquito lá de maravilha. Santa Catarina acompanhando a live. Ô, Darlan! Ô, Evaristo também, de Santa Catarina, também acompanhando a live, hein? Ó, Santa Catarina, o mosquito está na zero, ó, que amanhã vai viajar cedo, né? Vou pra Curitiba, né? É, senhora, ó. Quero só ver. Tem, ó, três motoristas, imagina, os vamos em quatro. O mosquito vai só tomar. Da noite, amanhã, da noite, vou estar lá, só com a lenha, dentro lá. Curitiba, ó, lá. Gravação do DVD, Gustavo Toreiro Gabriel. Vamos lá. Vamos mostrar mais o que eu vou chorar, se lá, assim, ó. Vamos mostrar aqui, de novo, aqui que chegou na live, agora, pessoal. Olha só. Aqui tem uma carne, uma barbinha. Uma picanha. Ela tá meio assim, pessoal, porque ela tá muito gelada na hora que foi. Foi espetada, né? E aqui tem mais uma picanha, que é chave, aqui, ó. Aqui temos o filé mião. Aqui temos o carré de ovelha. Moço, pega pra nós o... O batedor aí. Olha só quando é carne. E aqui você tem uma picanha. Esse aqui nós vamos abrir, né? Nós vamos abrir. Nós vamos abrir porque... Você que tá em casa aí... Você vai ver o que é uma carne, que é chave, aqui, ó. Isso aqui são picanha, pessoal. Isso aqui é uma peça, ó. Tá padrão bife. Isso aqui não tem que falar, pessoal. Isso aqui eu tenho que dar um parabéns, pessoal. Você é o dia. Filho, atrás é um pano com nós, que eu vou cortar uma vez no meio, pessoal. Olha só. Ó, mosquito, como vocês sempre gostam de falar, né? A qualidade você vê no olho, né? Vê no olho, ó. Vamos ali pra gente, pra mim, ver isso aí. Enquanto eles tiram a água. Capricho, hein, mosquito? Isso é um capricho. E aqui também temos aí da... Da caiu. Nós vamos abrir essa picanha. Pra eu mostrar pra vocês... Isso aí é... Na qualidade, eu sempre falo, eu tenho que mostrar. Tem que mostrar, porque... Eu sempre falo, ó. O mosquito não ganha nada pra... Pra eu fazer essa propaganda, pessoal. Olha aqui, ó. Ela chega a ter ET, olha só. Não. Isso aqui é... É coisa fora do comum, pessoal. Ó. Ó, é fora do comum, pessoal. Você pega aqui, ó. 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 Vai aqui, ó. Ó. Isso aí é... É ali, ó. Coloca o pino, assim, filho. Cada vez que eu toco esse menino... Eu me arrepio, ó. É o Nando, né? Nando Moreno. Ô, Nando Moreno. Cadê você? Quero ir no teu show. Quero assar uma picanha pra você, Nando. Yeah. Come on, come on, sir. Homem é forte, mais. Não esquece, ó. Não esquece, ó. Vamos mandar um abraço aqui, ó. Pro José Vieira, de Pombal, Paraíba, acompanhando a live, hein. João... João Oliveira. João Oliveira? Ô, Joãozão Oliveira. João Oliveira. O que vem pra Toledo, eles vai comer essa carne. Olha aqui, ó. Isso aqui é um show, né? Filha, pega o sal, ajuta o sal. Me traz uma bacia aqui. Então nós vamos, ó. Tem pra lá, cara. Eles são meio doidos, né? Isso aqui é a mesma coisa. No bairro, eu vou dançar com eles. Vamos. Ó, Mosquito. Só achar o comentário aqui que se acabou. Mas foi o... O Iago Macedo, Mosquito. Se Deus quiser, sábado estou aí. Sou lá de Primavera do Leste, Mato Grosso. Opa! Vem pra cá. Vem pra cá. Mosquito, vamos deixar marcado aqui. Três cervejão paga pra ele, né? Deixa. Viado, chega aqui. Três não, cinco. Cinco também não. Meia dúzia. Uma meia dúzia é o número melhor, sabe? Vem aqui, ó. Vem cá. Poralque. Arte de sal. O melhor sal do sul do Brasil. E daqui o dia vai ter também. Cadê o sal dos quilos e a terra? Parando, tem que fazer a... Patente. Tá fazendo a patente? Por isso que eu... Vai aqui, ó, pessoal. Pera, primeiro eu vou colocar isso aqui no fogo aqui. É, ovelha. Eu vou colocar isso aqui. Vou colocar essa picanha. E vou colocar essa coçadinha do... Aqui aí, ó. Ó. Olha só. Mais que isso não precisa. Fio pra você uma cerveja quente. Eu vou colocar isso aqui no fogo. Eu vou colocar isso aqui no fogo. Vai, ó. Vou... Vou... É, ovelha. Aqui, ó. Aqui. Opa! Irmão e forte! Já vamos lá. Vem aqui conversar com esses caras aqui. Vamos lá já. Vamos conversar já. É desse jeito aqui da manhã, aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. O vivo é desse jeito, ó. O vivo é desse jeito, ó. Olha aqui, ó. Tudo, né? Vou comer a churrasca e a capixada. Amor! Vai só. Vamos deixar ela curtir aí uns 5 minutos. E depois vamos... Vamos pegar esse aqui. Mira, pode colocar no fogo isso aqui. Pode colocar no fogo isso. E daqui a pouquinho, ó. Vou espetar aqui, ó. Aqui, ó. O Luiz, lá de Fortaleza, acompanha a live. Praça 2. Luizão. Quem é desse jeito aqui, ó? O Gilberto falando. Fundamento de churrasca no mosquito. Ele que é de Santa Rosa. Santa Rosa, ele participou? Isto. É, Santa Rosa. Eu tô louco pra conhecer. Ele foi um falecido pai. Foi um falecido pai. Ele serviu um quartel lá. E nasceu em Santo Cristo. Tá aqui na região, Nassar. Mas assim que eu tiver uma oportunidade... Eu não sei. Esse ano não vai, tá? Porque é muita correria. Mas em janeiro, com certeza, vamos lá. Vamos lá, hein? Vamos lá. Olha aqui, ó. Já vamos colocar no fogo agora. Olha só. Tá tudo pronto pra colocar no fogo agora aqui, ó. E as pessoas tão chegando. Coloca no fogo isso aqui pra nós aqui, ó. Olha que capricho, hein, pessoal? Aí, por favor. Aí, traz o janelão pra mim aqui, que eu preciso do janelão aqui. E a tapa. Aqui, eu vou tirar a foto, esse aqui. Aqui, o bicho, pera. Pode tirar a foto, hein? Fica à vontade. Que você manda aqui, tá? Trouxe o palco pra você aqui, ó. O Porto Alegre vai conhecer o pai do mosquito aí. É mesmo? Você é da onde? O Porto Alegre. O Porto Alegre, irmão do Sul. Chega aí. Vem aqui, ó. Chega aqui, ó. Vem aqui. Como é que é? Tá, cheio, tudo bom? Vem aqui, ó. Já vamos aqui, ó. Foto pra tirar. Foto aqui, ó. Já pegamos aqui, ó. Aí, ó. Olha só, que legal, ó. Ó, daqui a pouco eu vou comer tudo isso aqui, ó. Tá bonito. E aí, ó. Que o canção da mão aqui, ó. Tá bonito, hein? Olha aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui, quer ver, ó. Pega esses pedras. Agora eu vou pegar esse janelão. Só que eu preciso de um garfo, né? Senão... Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Esse garfo, ó. Vamos cortar aqui assim, ó, quer ver, ó. Aqui assim. Ó. Isso aqui é um show, ó, pessoal. Aí, ó. 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 Dá uma olhada aqui, coisa linda, né? Show de bola demais. O que tem? Agora eu vou trazer o cupim pra mim. Abrir o cupim, o novo eu vou trazer aqui, ó. Olha aí, galera. Vai primeiro o cupim pra mim, depois pega esse aqui. Olha aqui, ó. Vamos fazer esse aqui. Vamos fazer esse aqui, é... Como é que tá no Salgrudo também? Também no Salgrudo, Fosquita. Vamos fazer no Salgrudo agora. Aí, ó. Joguei uma olhada aqui. Sim, ó. Olha. Aqui parece um grão que sai, pô. Vamos, sim. Olha. Ó a minha irmã aí, ó. Pessoal, esse aqui é a minha irmã. Pegar uma pedra de coceola agora, né? Filha, coloca no fogo isso aqui. Olha aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. Vem aqui, mano. Olha ali. Não, lá. Pega aqui, bicho. Não, eu vou pegar aqui. Aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. Meu Deus. Um pedacinho. Esse aqui, ó. Essa é a minha irmã mais velha, ó. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Ela foi um stick, stick sem um pedacinho. Só um pedacinho. Só um pedacinho, ó. Aí é o chefinho. Ah, minha amiga. Só um pedacinho. Não tem lá para cima. Olha aqui, ó. Vai um pedacinho, ó. Olha aí, ó. Filha, agora eu vou mandar isso aí para o salão. Isso. Agora eu vou mandar para o salão. Isso aqui. Agora vem o cupim. Olha só esse cupim aí, pessoal. Olha. Bom, né? Quanto pessoal até vou na live? Diz que estamos com 300 pessoas sinalizadas agora na live. Obrigado, gente. Salve, bom. Um deles sendo o Clóvis. Acompanha a live lá de Capão Redondo, São Paulo. Opa! São Paulo, né? Aí, ó. Você viu aí? Temos gente aqui já de Porto Alegre. Ponta Grossa. Ponta Porã. É gente, né? Tudo que é lugar, né? Olha aqui, ó. Quando é mais que agora? Vamos dar mais uma volta. Deixa aí, filho. Copa. Gente, vamos ver. Volta a casa. Vem pra casa, ó. Olha só esse localzinho aqui, ó. Olha só esse localzinho aqui, ó. Muito capuchada nessa carne aqui, ó. Aqui, ó. Olha só essa... Esse localzinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o pessoal que gosta da carne. aqui, ó. Saborosa aqui, ó. Ó. Muito bom, né? Aqui tem uma gostaninha de ovelha também, ó. Olha só. Aí, ó. Luiz. Espera aí. Vamos lá, o avô, vai. Leve-se lá pro pessoal lá, satia, lá em cima. É chouriço e gostaninha de ovelha. Olha quanta carne boa. A hora que eu gostei foi essa ponta de peito aqui. Deixa eu dar um grau nela aqui, sabe? Musquitos, vamos lá no abraço pro Carlos. Olha o Itaquera, do grupo Horchitz KFL. Estão tudo na audiência aí, sintonizado, hein? Opa, pessoal do Itaquera. Isso. Olha aí, ó. Nossa, o meu cinto aí, ó. Estão vendo aí, né? Olha isso atrapalhado aqui. Olha aí, ó. Itaquera. Isso aqui é uma paleta de ovelha, ó. Pessoal do Itaquera, São Paulo, né? Olha aqui, ó. Essa é uma ovelha aqui que abateu hoje, né? Olha aqui, ó. Pode ver que... É um ovelha de quatorze quilos. Sabe, isso é um... É... Mas não, eu cheguei, já vou levar assim. Quero, ó. Levar quente esse aqui, que é, tem que ser quente, sabe? É... Como é que fala? É... Macia demais. Só que quando é muito novo, assim, quatorze, quinze quilos, ela quase não tem carne, né? Ela dá muita perda. Olha só, esse é o ponto de pique, ó. Olha. Olha só, esse é o ponto de pique. Agora eu vou mostrar, né? Agora aqui, eu quero... Já a gente vai pegar essa paleta de ovelha. Agora vamos levar lá em cima, nós dois. Ó. Vem aqui. Olha. Vai aqui, ó. Vamos pra mim, o garçomzinho. Aí, patrão, vai aqui, ó. Vem que vocês cortaram assim, a paleta de ovelha. E a ponta de pique. É, moço, doutor. Não sei, vocês mesmo, corta aqui, porque vocês mandam, ó. Olha. Essa ovelha bateu hoje mesmo. Fresca. Não tem pra ninguém, né? Ah, mas tá bom dentro aí. Ovelha de... Quatorze quilos, meu filho. Vai pegar. O que que é botar? Meu pai falava, a volta da paleta. É, é claro. E eu gosto do carão também. Esse, sim. Vem pra cá. Aí, ó. O dia tá claro ainda, ó. Vai ser uma noite muito linda hoje, bonita. Mas tá aí, né? O mosquito vai dar uma olhada lá no lago, ó lá. Lá que é o municipal do Toledo. Ver os eventos, né? É, mosquito hoje que tem Guilherme Benuto. E o Guilherme, da dupla Guilherme Benuto, vai tá com você amanhã lá no evento do Gustavo Deli e Gabriel. É verdade. Ele vai pegar a gente lá, isso, é isso mesmo. Sabe? Vamos ver se eu consigo falar com eles hoje também, né? Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Você que mora aí, Ponta Grossa, Curitiba, Guarapuá. Você que tá chegando por aí. Vamos lá aqui. Vamos tomar uma gelada por aí, ó. Capital, né? Vamos lá, gente. Gravação do DVD do Gustavo Torreiro e Gabriel. Vai tá com a participação do... É desse um aí, o Benuto, não é que é? Guilherme Benuto. Guilherme Benuto. Lucas Lucco. É, é, várias. Eu vou tá lá, eu vou tá lá com a longuinete na mão, assim, só pra mim. Isso que tá chocotoso, né? Eu acho que eu tenho 20 anos. 60 anos, tá acabado. Agora que é pra na noite, né? Boa noite pra você. Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Boa noite pra você. Tudo bem? Isso aí, ó. São vizinhos agora? Ah, é? São vizinhos? Ah, aí, ó. É isso aí. A gente tem que se dar bem com os vizinhos. Isso aí. É vontade. Vai pra cá. Tão vendo a nossa vizinha aqui, é simples, mas... Simples, mas é coisa boa. Aí, ó. Porto Alegre, com tesoura. Muita sala, tem que ir bem devagar, né? O churrasco vai começar agora. O churrasco vai começar agora. Isso aí, mosquito. Tá meia-noite. Pessoal chegando aí de Porto Alegre, já começando com o janelão, né? Mesquita. É um janelão. Cachado. Porta bem pequeno, porque a carne tem que ser queima. A semente tem que ser gelada. Tá gelada. Gelada. Vou deixar vocês já caras e os amigos. Vamos apetite de ver a família. Obrigada. Vamos pra cá, né? Vai dar uma família aí, ó. Tá bom, mãe? Tudo bem? Vocês são da ordem mesmo? É, rica. Tá na rica, toca aí. Nós somos jovens. Vê, ó, né, né? Quantos anos você tem? Ó, velho. E você? 14. 14, 9. Olha só aí, ó. É isso aí, ó. Que bom, né? Tá boa, já? Tá bom. Vem, rica, por favor. O que que tá? A flim do Paranabaí. Estou indo para 80 quilômetros do Paranabaí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem, rica aí. Olha o Alexandre, lá de Paranabaí. Isso aí. Ó, Alexandre, não sei. Bande aí, por favor. Vamos pra cá. Boa noite. Como é que tá? Seja bem-vindo. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá. E aí, ó. Como é que tá, tia? Boa noite. Vamos na balada. Volta a balada hoje ou não vamos? Tá, ó, Alexandre. Tá vindo, mas nós vai-vindo. É mesmo? É, gente, nós põe umas máscaras hoje pra interesse. É, claro. Hoje tem show lá no lago, né? É. Claro. Se tu vai lá, hoje. Vamos lá. Vamos pra cá. Vamos lá, vamos chorar assim. Vamos lá. Passar um alto agora aqui. Daí vamos mostrar um pouquinho de carne, né? Esquita, o Eduardo Spocker mandou pra mandar um abraço pra Cascavel. É, mesmo. Cascavel, ô, Cascavel. Vamos lá, Cascavel. Cascavel. Já faz parte do rotec. Esquita. Cascavel, olha quem espera vocês que estão dentro. Olha. Olha só. Deixa eu mandar um chute de cima aqui. Olha só aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Uma mapinha dessa aqui, que é puxada. Essa pequenha. É muito da canha, de boa. Não, olha aqui. Essa outra pequenha aqui, ó. Não, olha aqui. Deixa eu virar ela aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Churice argentino, ó. Rápido. Essa aqui é a pontinha da pequenha. Olha, olha essa peça aqui, ó. É um show, né? Vamos, ó. Vamos cobrir, ó. Os que te lembram da Cascavel, amor? Olha. Mas é muito isso que você vê. Não é que é. É muito isso. Tudo mais de zero é boa. Mas é zero, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. O alcato aqui. Vamos mandar pação pra todo mundo. Vamos ver. Leva esse alcato aqui, ó. E esse aqui, ó. Leva esses dois alcato aqui, ó. Isso. Vamos levar. Não pode ir. Aí. Vamos passar demais. Vamos lá colocar aqui, ó. A fraldão aqui, ó. Aqui, ó. A fraldão. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Manda ver. Esse aí, ó. Pega esse aqui junto, ó. Pega esse aqui junto, ó. Aqui, ó. Pode mais aqui, ó. Segura. Vamo lá. Tá na era das cinco... Vem aqui, ó. Lembra aquele cara ali de ovelha que é? A mosquito agora temperou lá no palco. É isso aqui, mosquito? É isso aí, já. Olha, ó. Como é que tá, ó. Ó. Mais cinco minutos dá pra comer já. Ela não acredita, né? Tem. Olha, ó. Vamo mandar uma picanha agora. Mandei o seu... Olha aqui, ó. Essa picanha, ó. Cara, a variedade é essa. Deixa o garçom vir aqui. Senão ele esfria, ó. Vamo deixar ela aqui, ó. Aí, nós vamos mandar aqui, ó. Ó, tem... Alho, olha aqui, ó. Olha aí pra te abrir. Olha aí só. Também é a vida. Eu posso ter brincado com as picanhas. Olha essa costela aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos passar aqui pra cá. Vamos passar. Saindo uma bandeja ali. Olha agora, né, mosquito? Olha ali, ó. Vamos fazer também. Isso aqui tinha que ter... Tinha que ter umas... Cento e cinquenta pessoas agora comendo, né? Era bom, né? E daí, é... Ainda agiu de carne. Não. Não. Não, 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 não. Olha aqui, ó. Esponha no canal. O fogo aqui tá violento. Essa aqui. Vamos passar pra cá. Essa aqui, vamos passar pra cá. Nossa, ó. Leva essa picanha pra nós aqui, ó. Olha aqui, ó. Traz a picanha aqui, capuchado. Leva lá na mesa, quinze, ali em cima, lá. Espalha lá. Vamos colocar o coração no fogo. Aqui. Que malandro, né? Aqui, ó. Vê esse caredo dele aí. Olha demais, né, gente? Vamos colocar o coração no fogo. Vê esse caredo dele aí. Olha. Foi lá. Foi lá. Foi, foi. Já não quis treinar. Tô aqui, mas ficou muito passado. Tô aqui passado. Não, pode passar de novo. Vamos passar. Ó, leva aqui junto. Leva aqui. O caredo vem junto. Aí, ó. Olha isso, ó. Ó, ó. Manda ali. Não, você tem que virar a bandeja. Aí. Aí, assim. Aí. Olha os sertões cheios aí, irmão. Ó, pro Luiz Fernando, de Sete Charqueadas, do Rio Grande do Sul, acompanhando a live aí. Ó, Luiz Fernando, ó. Beleza, cara. Ó, eu estive olhando nos comentários aí, pessoal. O pessoal tá com uma reclamação, às vezes, da... Da qualidade das nossas... Como é que fala? Das imagens das nossas qualidades, né? Eu não sei o que que é. Ano que vem, agora, nós temos o que melhorar. Fazer um negócio mais profissional, sabe? E... Nós estamos assim, no grito, assim. Sabe o que que é? Pega o celular de qualquer um, entra, paga e vai filmando, entendeu? Mas vamos melhorar sim, pessoal. E... Ano que vem, vai estar pronto o estúdio. Estúdio do Mosquito. Aí, eu vou estar em casa. Todas as pessoas, que nem hoje a noite. Que fez um comentário. Outro dia, eu vou responder. Entendeu? Que ninguém vai ficar pra trás, não. Não é assim. Tem que responder. Eu acho que sim. E cada um merece o seu respeito, né? As coisas... Cada um é... Entra, quer... Responde o que quer ser, né? Tem que responder. E assim... E as filhas não tem tempo pra responder. E o Mosquito não tem telefone. Eu tinha telefone quatro vezes. Tiraram ele. Tá bem, né? Já é telefone, Mosquito? Já agora, Mosquito. Mosquito aí, ó. Tinha uma mulher lá da Paraíba. Falou... É Mosquito, Mosquito, Mosquito. Eu quero tubo, Mosquito. Isso aí. Já me achei outro laborato de pacote. E aí, ó. E aí, ó. Aí, não sei mexer no telefone. Olha aqui, ó. 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 Leva lá pros garçom, né? Que você vai lá pra levar? Esse aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Ali, olha aí, costelão. Essa, olha lá. Nossa amiga lá, ó. Cheque de hora. Aí, ó. Que eles vão levar logo lá em cima. Esse aqui, né? É esse. Olha lá. Esse aqui vem... Olha aqui, ó. Esse aqui é... Barrinha, ó. Olha só. Ó. Esse é o ponto certo da maminha, né Mosquito? Sim. Aqui, ó. Ó. Olha. Tem que ser assim, cá ainda pode ser muito passado. Entendeu? Pode colocar repetinho. Isso. Olha aqui, ó. Olha. Olha lá. Deus, o livro. A carne de assaí. Agora vai vir o caprichado. A saudade pré-coração. Segura. Olha aqui, ó. Vai lá, filha minha. Esse é bom, né? Esse cara tem que descascar aí. Esse é bom, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Então amanhã à noite, pessoal. O mosquito não vai estar na boteca. Mas pra quem vai vir aqui... Vocês estão em casa. As coisas funcionam do mesmo jeito. Pitirina aqui, filho. E assim, ó. O cidinho aí. Todo mundo aí, ó. Isso aí, mosquito. Funciona normal. Funciona normal. Deixa eu caminhar pro cidinho. Olha aí. Só pra lá. Olha aí. Eu já sei. Vamos falar. Amanhã tem um xarope pra mim, gente. Caralho. Vamos lá. Só leva isso aqui pra nós aqui, ó. Ó. Filha minha é um bombeco. Olha isso, ó. Só a qualidade. Vai levar, ó. Uma minha mal passada e pouca. Coração. Aqui, ó. Olha. Vai, seu Alice. Ó. Alice Guimarães. Vem cá. Esse é o Alice Guimarães. Pegador de pênalti? É. É. Ó. Esse aqui... É mal passada. Você só vai descascar ele. Pega a minha faca aqui, ó. Leva lá em cima, né? Pessoal no sadia. Vem aqui. Vem aqui daí. Vem aqui. Vem aqui. Só descascado. Vem aqui. Ó. Aqui tem uma mal passada aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui no meio aqui, ó. Vem aqui. Só descascar ele, então. Só descascar. Ele tá bem mal passada. Novo... Não, não. Isso. Não. É que é de cima. Só descascar ele. Isso. Deixe ele a escurinha, né? Cora do céu. Fininho. Fininho. Tem que ser que nem picante. Faz mal aí. Esse. Esse. Isso. Ah. Isso. Agora você sai. Aí, ó. Aí, ó. Isso. 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 Quem disse que minha mãe fica bom, né? Não. Fica bom. De mesmo jeito, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, saboroso. Aí, ó. Aí, ó. Patrão, o senhor aqui. Vem aqui. Vem aqui. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Esse aqui chegou agora, filho. Ó. Tá aqui, tá aqui. Tá no faca aqui. Ó. Que, patrão? Ó. Você não tem gato? Tava no bufo. Aqui. Vira pra cá, vira pra lá. Vira, vira aqui. Vira aqui. Aqui, assim, ó. Aqui, ó. Tem que cortar assim, ó. Assim, ó. A saca tem que ser assim, ó. Sem dó. Ó. Ó aqui, ó. 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 Ó lá, moço. Esse aqui é show aqui, ó. Quentinho na hora, aqui. Agora, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, isso é boa pra colocar dentro do pão agora, hein? Mata, louco. Esse aqui é danhado aqui, ó. Olha, ó. Meu Deus, assim. Quentinho na hora, assim, ó. Lá o ombro também quer? Agora tem que... Aí, ó. Obrigado, obrigado. Amigo, vem aí, né? É, seu mosquita aí, ó. É... Não tem como, né? Esse meu amigo aqui, ó. Cada vez que o BRF vem da Sadia que chama, né? Cada vez que vem as pessoas de fora, tem uma reunião, algum evento por aí, sabe? Tudo e tal. Traga o pessoal aí pra jantar com a gente aí. Obrigado, né? Vamos junto, ó. É simples, mas é bom, né? A qualidade é BRF e mosquitos. Aí, vem, 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 vem. É verdade, o pessoal tem qualidade, né? Isso aí, isso aí. Não adianta, né? Não adianta, né? Ficar olhando o preço, o preço não adianta. Não, não, não. Tudo que é qualidade custa um pouco mais caro. Mas é bom. Pensa. Compensa. É bom, cara. Siga a vontade, vamos lá. Tudo bem? O que você vem fazendo? Vocês vieram encontrar o quê? Estão? Eles vão pegar o caíla. Você vai pegar o caíla. Já vou buscar o alguém. Vou pegar a mais onda. Eu vou pegar um pedaço. Essa é a minha papa está lá lá. Ele vai pegar a outra. Ela pode pegar o caíla? Sim. Eu vou pegar lá dentro também. Encerramento. Vamos lá. Eu vou pegar a Ilha faz... Gostar, pega o papelão lá da outra, assim que cai. Vou pegar um pedaço de carne e dá pra ela. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pessoal, ó. Ó, mosquito. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima, pro examequino. Era a sexta da maldade, ó. Aí, empresário, ó. Estamos todos no mosquito aqui, ó. É isso aí, comendo um churrasco de fundamento. Abraço do mosquito. Vem pra cá, toma uma gelada com a gente. Vamos lá pros meninos da sexta, maldade. Ô, pessoal da sexta aí. Abraço do mosquito. Valeu. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma costela. Ó, pessoal. Isso aqui é uma costela, ó. Isso aqui eu vou colocar. É show, né? Vamos ver essa, ó, aqui, ó. Isso aqui tá aí, ó. A família lá que precisa, né? Pegou bastante carne lá. Aqui, ó. Eu não vou ter tempo pra desossar. Olha aqui, ó. Isso aqui, gente, uma pessoa. Vocês estão vendo que eu tô jogando o churrasco aqui. Coloca aqui. Então eu vou pegar mal o pedaço aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai comer um pedaço pequeno também, ó. Mais um pedacinho aqui, filho. Pegar mal o pedacinho aqui, que... Isso não vai fazer falta pra gente, não. Aqui, ó. Não, tá mal o pedacinho. Só um pouquinho. Aqui, ó. Deixa eu pegar mal o pedacinho aqui, ó. Desculpa, o pedido. Aí, ó. Aí. Olha aí, olha. Isso aqui dá pra... Chantar deseleões. Então eu tenho um chante grande aí. Agora vamos mandar aqui, ó. Um coração pro salão e um cireminhão com bacon. Deixa eu pegar mal o pedacinho. Deixa eu pegar mal o pedacinho aqui. Meu Deus, olha aí que bom. Deu a gente. Olha aqui, ó. Olha o suquinho aí, ó. Ó. Se não é, né? Vai, vai. Ó. Isso aqui tá caprichado, hein, mosquito? Quer ver? Isso aqui tá em casa aqui, ó. 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 Pode colocar aqui, ó. Deixa ele colocar aqui. Deixa ele levar esse aqui primeiro, aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Só um pouquinho aqui, ó. Leva esse aqui também, ó. Ó. Leva esse aqui. E leva esses três aqui, mião junto, aqui, ó. Pega mal. Isso aí. Agora fechou. Fechou o rolo. E aqui temos, ó. A capa do filé. Mas mostra sempre bem a coisa. Mas é bom, né? Aqui, ó. A capa do filé, pessoal. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. E aí, essa carne boa, né? Isso aqui, pessoal, ó. Pão de milho de agarra, né? Sim. Ah, aqui, ó. Quer ver, ó. Olha aqui, ó. Isso aí, ó. Beleza, eu não como, gente. Eu não vou dar pra ele. Beleza, é lá, beleza. Promeroso. Isso aí. Tem seu nome, gente. De boa, hein? O cara é fraco. Quem é bom, não sabe o que quer seguir. Olha aqui, ó. O outro carinha de ovelha. Faz isso aí, pessoal. No aniversário de Toledo. 70 anos de Toledo. O senhor tem 60 anos. Toledo tem 70. Então, já tinha... Toledo já tinha 10 anos quando eu nasci. Olha aqui, ó. Toledo, hoje, é a capital do agro. Muito forte em suíno, cultura, abicultura, É forte em tudo. É forte em churrasco. Falou em churrascaria aqui em Toledo, nós manda, né? Isso aí, música. Mandaveira. Então, a gente vai encerrar, pessoal. A gente vai deixar um recado pra vocês, pessoal. Vamos se programar pro final do ano agora. Faz a reserva aí no Calai Hotel. Ligue pra botar aqui o mosquito. A gente vai tirar umas férias a partir do dia 10 de janeiro, só. Não sei quantos dias aí tá programado. Mas podem vir pra cá, que vão estar abertos. Vão estar juntos, vão fazer a festa e tudo. Entendeu? Muito churrasco. O mosquito já tá instalando. Choupeira aí. Antártica. Semana que vem, lá na minha casa. Ó, também vamos pegar o Filmes pronto pra tocar pra nós lá. Meus primos, né? Tudo tá, o caiteiro. Vamos viver, né? Vamos viver. Não adianta. Tá, mano. Temos saúde e tudo. E trabalhamos pra isso. Trabalhamos pra isso. Então, vamos lá. Vamos fazer a festa junto. Amanhã o mosquito vai estar em Curitiba. Vou botar lá. Gustavo, Tomeiro e Gabriel vai gravar o DVD. É o segundo DVD deles. Vai ser gravado lá. E vão estar junto lá. Eles estavam fazendo a festa lá, comendo uma picanha, né? E tudo e tal. E pra quem quer conversar comigo amanhã, vai em Curitiba, vai ter contato com a gente lá. A gente vai se encontrar lá. Primeiro, nós tomamos gelado. Um abraço, pessoal. Amanhã vamos botar no ar de novo, lá em Curitiba. Abre.